Você está buscando resultados? Quer resultados no trabalho de desenvolvimento com o seu cão? Quer aprender a desenvolver e trabalhar com cães de obediência, cães de proteção? Bem, seja bem-vindo, antes de tudo, à nossa plataforma de ensino à distância para a formação de treinadores, para treinadores já profissionais, para você que é iniciante, você que já é treinador na ativa há algum tempo, você que já é veterano no trabalho de desenvolvimento com cães. Bem, enquanto eu explico para vocês como funciona a nossa plataforma, o nosso sistema de ensino, vocês vão estar vendo aí no fundo alunos que estão estudando com a gente dentro da nossa plataforma e alguns dos seus resultados em fases e estágios diferenciados. Mostrando, antes de tudo, a dedicação que é preciso, que todos que querem fazer um curso nesse formato têm que ter a grande dedicação para alcançar os seus objetivos aí a qual você busca. Bem, antes de tudo, me chamo Marcelo Carneiro, atuo há mais de 20 anos no trabalho de desenvolvimento com cães, treinando cães, ensinando donos e profissionais. Bom, o nosso curso, ele é administrado num processo passo a passo através de videoaulas. Você vai compreender todos os conceitos e fundamentos, fazer os testes teóricos, você vai fazer toda a prática. Nós temos a prática apresentada de maneira passo a passo para que todo tipo de aluno possa compreender o formato dentro de videoaulas que estaremos apresentando diversos tipos de situações com vários cães diferentes, para que você possa realmente compreender todo o processo do aprendizado dentro do sistema da escola do adestrador, a escola Play Dog, que é o sistema estático da formação do comportamento. Bem, você vai aprender a formar cães para a obediência, desenvolvimento de cães de obediência pet, cães com problemas, você vai aprender aí o trabalho de regeneração de cães com comportamento agressivo, você vai aprender a manipular, como desenvolver, como trabalhar, você vai aprender a desenvolver trabalho, você que busca com o objetivo também, a desenvolver obediência de alto rendimento, alta performance, construindo a base. Nós vamos ensinar a você a elaborar sessões de treino, que essa é uma grande dificuldade dentro dos treinadores, dentro do trabalho é elaborar as sessões de treino dentro de cada uma das fases, seguindo o conceito que nós chamamos de pirâmide de aprendizado. Você vai aprender a utilização das ferramentas de referência para o trabalho, de resultado, para a modelagem, dentro dos estágios, nas fases do aprendizado, que nós estaremos mostrando para você, aluno, indiferente do seu nível, do seu grau de conhecimento. Bem, também você vai estar aprendendo aí de A a Z na formação de cães de proteção dentro aí dos nossos cursos online. Como você pode ver os resultados dos alunos que estão estudando dentro da nossa plataforma, em estágios diferentes, o grande segredo para que você adquirir o curso é você primeiramente ter dedicação. Essa sua dedicação, ela vai levar você a alcançar o objetivo que você busca aí no trabalho com o seu cão, com cães de seus clientes, num contexto de um trabalho geral que você tem aí como objetivo. Bem, além de tudo, nós damos um suporte para todos os alunos, de acordo aí com o curso que você vai adquirir, que você pode estar vendo aí abaixo desse vídeo. Esse suporte, nós damos para você 24 horas por dia, dentro de um prazo pré-determinado, de acordo com o curso que você vai estar adquirindo. Esse suporte, nós estaremos dando... Ele é uma mentoria, um complemento do que você está estudando, ou vai estar estudando dentro de todo o conteúdo prático, de conceitos e fundamentos. Esse suporte damos para você da forma com que você achar melhor, através de aulas ao vivo, né? Aulas online ao vivo, onde nós vamos agendar com você. Então você terá aí todo o nosso suporte para que você possa obter o resultado que tanto você busca aí dentro do objetivo com o seu cão, ou com os cães que você estará atuando. Portanto, se você quer, você deseja, veja todo o conteúdo aí em nossos cursos, nos procure, que eu terei o prazer aí de passar as orientações para lhe ajudar aí a escolher a melhor opção dentro do que você busca como objetivo, como eu acabei de dizer. Então seja bem-vindo à nossa plataforma escoladoadestrador.com.br Nossa escola, a Escola Playdog, é onde há mais de 20 anos trabalhamos e desenvolvemos cães, proprietários e profissionais. a Escola Playdog, é onde há mais de 20 anos Obrigado.